Olá pessoal, tudo bem com vocês? Antes de começar esse vídeo, não se esqueça de dar o seu like nesse vídeo e se inscrever aqui embaixo no meu canal para acompanhar todos os vídeos do canal pois estamos tendo vídeo todos os dias agora no mês de junho então eu quero ter vocês aqui presentes comigo todos os dias então se inscrevam no canal e ativem o sininho para receberem as notificações os vídeos estão indo ao ar todos os dias às 6 horas da tarde especialmente agora no mês de junho então pessoal, o vídeo de hoje eu vou compartilhar com vocês como é que eu organizo os meus boletos como que eu faço para poder deixar eles organizados saber sempre quando é a data de vencimento como que eu faço com os meus boletos a primeira coisa que eu quero falar para vocês é o seguinte eu sou uma pessoa muitíssimo organizada e eu sou muito preocupada também com esse negócio de boleto eu vejo muitas pessoas na internet falando que sem querer se enrolam na hora do pagamento de boleto às vezes gastam o dinheiro antes e depois não tem dinheiro para repor porque às vezes você não tem uma renda fixa ou uma outra renda onde você possa retirar o dinheiro para pagar não tem com quem você possa pegar o dinheiro então assim gente, o primeiro conselho que eu deixo para vocês é o seguinte sejam organizados tentem ser organizados sejam responsáveis pois isso é uma coisa muito séria a gente vê aí na internet várias pessoas que acabam perdendo cadastros deixando de revender porque se enrolou tanto, ficou bloqueado e a empresa não entrega mais para a pessoa então gente, vamos tentar ser organizado isso não é difícil eu falo isso porque experiência própria se eu consigo, qualquer uma pessoa pode conseguir basta você ter foco, ter determinação e querer fazer aquilo dar certo então pessoal, eu fiz alguns papeizinhos lá para poder mostrar para vocês como que é que eu organizo vou mostrar para vocês a pasta onde eu guardo os boletos então vamos ao vídeo bom pessoal, eu tenho essa pasta aqui na loja que é aquela pasta sanfonada sabe, que tem várias divisórias nela eu tenho colocado notas Avon, notas da Natura notas do Boticário boletos a pagar DAS, que é a guia pelo Simples Nacional que é o CNPJ da loja e documentos essa pasta é muito boa para organizar eu gosto muito dela ela tem muitas divisórias dá para colocar muita coisa então pessoal, é assim que eu tenho colocado aqui nos boletos a pagar como está escrito eu coloco os boletos aí eu peguei e fiz esses cartõezinhos para vocês entenderem como que eu faço na hora de pagar os boletos eu coloquei aqui vários cartõezinhos que como se fossem boletos para vocês poderem entender então tem os boletos Avon, Natura e Boticário que é o que eu trabalho o valor, a data de vencimento eu sempre coloco eles na ordem dos vencimentos eu separo os boletos e coloco na ordem dos vencimentos para eu poder ter uma noção na hora de pagar então aqui ó 6 do 7 6 do 7 8 do 7 eu coloquei 1 por quê? porque são 2 boletos 15 do 7 26 do 7 29 do 7 isso aqui gente que eu fiz é um exemplo isso aqui não é nada valendo então pessoal eu sempre faço assim eu coloco na data ordem por data e assim eu vou pagando geralmente eu costumo selecionar os boletos da semana e já pagar tudo na segunda-feira quando eu tenho dinheiro às vezes quando eu não tenho aí que eu vou e vou pagando por dia mas em geral em geral eu gosto de fazer isso selecionar os da semana e pagar de uma vez daí eu vou pagando né os valores de acordo com o vencimento e tal e esses dois últimos aqui que eu queria mostrar uma coisa para vocês é como se fossem os dois últimos boletos 375 para o dia 26 e 743 para o dia 29 gente se por um acaso por um acaso destino vocês não conseguirem o dinheiro para pagar os boletos se você ver que não vai conseguir ter os mil e pouco que vai dar o valor dos dois boletos faça uma análise do quanto de valor que você tem e faça da seguinte maneira se você tem o dinheiro para pagar um e não tem o dinheiro para pagar o outro gente tentem pagar sempre o boleto que tem o maior vencimento porque quanto mais o valor mais o valor de juros que vocês vão pagar se você atrasar o pagamento então por exemplo aqui se você tivesse vamos supor 500 reais daria para pagar esse não daria para pagar esse tentem fazer a força para conseguir o dinheiro para pagar esse maior aqui que é do dia 29 porque os juros em cima desse vai ser bem menor do que os juros em cima desse então gente é uma dica para vocês é assim que eu costumo colocar os meus boletos coloco sempre na ordem dentro da pasta e essa pasta é muito boa para eu conseguir manter tudo organizado e tudo certinho bom pessoal então é isso eu espero que vocês tenham gostado eu tenho mais algumas pequenas dicas para passar para vocês coisa rápida a primeira coisa é o seguinte como vocês viram no vídeo eu sempre organizo por data e eu sempre pago daquele jeito tipo assim eu vou pagando na ordem exata às vezes eu seleciono os boletos de uma semana e pago tudo na segunda-feira o que vai vencer de segunda a sábado eu pago tudo na segunda já para acabar com aquilo para não precisar ir duas, três vezes ao banco porque a gente sabe que é complicado então às vezes eu faço isso e eu queria dar uma dica para vocês que é o seguinte isso eu nunca precisei usar mas eu já vi gente falando isso na internet eu achei interessante se você tem dois, três boletos para vencer muito próximos os boletos e você vê que realmente se você não vai ter dinheiro para pagar aqueles boletos faça o seguinte pelo menos o boleto maior sabe aquele boleto maior mesmo de todos o uso de valores maior que você conseguir pagar pague então os de valor maior se de tudo você ver que não vai ter o dinheiro mesmo para pagar você não vai conseguir por quê? a gente sabe que tem juros depois então se de tudo você se esforçar e conseguir pagar os boletos maiores os juros sobre o boleto menor vai ser bem menor né então façam isso pessoal eu graças a Deus como disse nunca precisei fazer isso mas depois que eu vi alguém falando isso na internet eu achei que era uma coisa interessante de poder passar né então é uma alternativa que você tem para conseguir pagar menos juros nos próximos boletos porque se você paga um boleto de 500 reais e deixa 2 de 100 o juros sobre os 2 de 100 vai ser bem menor do que sobre o 1 de 500 é isso que eu queria passar para vocês pessoal e é lógico que a ideia principal tentem ser organizadas tentem ser responsáveis nessa parte não gastem dinheiro que vocês receberam de vendas sejam firmes nesse aspecto sabe sejam responsáveis ali que vocês não vão gastar o dinheiro e assim você vai ter o dinheiro para conseguir pagar tá bom pessoal então é isso eu espero que vocês tenham gostado do vídeo se você gostou não se esqueça de dar se eu gostei nesse vídeo para mim tá bom pessoal e um beijo até o próximo vídeo tchau tchau